Namastê pessoal, quem é vivo sempre aparece né, eu sei que eu ando meio sumido do canal aí nos últimos tempos né, vocês me desculpem mas tô com bastante coisa pra resolver, enfim, mas eu até já tava providenciando aí o próximo vídeo né, tava, eu gravei, tava editando e ia postar, mas aí eu fui surpreendido com o lançamento do novo trailer do Nosso Lar, então eu resolvi fazer um vídeo aqui reagindo né e aí esse vídeo que eu tava fazendo fica pros próximos dias aí, no máximo até semana que vem, né, saibam que o canal tá normal, eu só dei uma diminuída na frequência, mas enfim aí você vai me perguntar, mas Junior, já não tinha lançado o trailer do Nosso Lar? Bom, acontece que aquilo que eu tinha lançado uns meses atrás aí era um teaser na verdade né eu até trouxe um vídeo reagindo a ele também né, que eu, que quem tiver curiosidade em ver eu vou deixar ali no card mas agora saiu o trailer mesmo, oficial, né, inclusive alterando a data de lançamento que tava pra agosto né, agora a gente já tá em outubro e até agora nada aparentemente o lançamento ficou pra janeiro, se eu não me engano né, mas se eu tiver errado já vejo no trailer agora a data, enfim né, pra quem já tá há 10 anos esperando pelo filme, mais alguns meses não tem tanta importância assim né bom, antes de começar eu já peço pra que deixem o like aí né, porque isso é muito importante pro YouTube divulgar esse vídeo entregar pro máximo o número de pessoas né, então ajudem aí que não custa nada e vamos lá então vamos lá tá deixando claro que eu não sei nada sobre a trama tá, no máximo que eu sei é a sinopse eu nunca li o livro dos mensageiros, eu só li o primeiro do Nosso Lar mesmo e ó, já tá até com a data de... do lançamento aqui que eu falei, 25 de janeiro, eu tinha quase certeza que era janeiro e vamos lá tá já começa com o André Luiz este é o doutor André Luiz ó, só o baiano na cara não, chefe, pra não estragar o perispírito o que parece esse cara, eu esqueci o nome agora né, mas interpretado pelo Edson Celular e vai ser o líder de um grupo no qual o André Luiz entra que tem essa missão que ele tá justamente falando o intercâmbio espiritual quantas e quantas vidas nós já vivemos o que que é realmente importante agora que vale mesmo é amar é, até parece que tinha uma tem um pessoal desencarnado aí no meio também, inclusive o próprio grupo do André Luiz cara, é uma representação do que é de fato um centro espírita né o que vale mesmo é amar cadê o amar, 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 nada mais importa fato é que a próxima vida é sempre a mais importante só um comentário aqui, cadê mas importa fato é esse ator parece muito o André Luiz digo assim, o André Luiz nas ilustrações que tem nos livros espíritas por aí né parece muito mais o André Luiz do que o ator que faz o André Luiz não desmerecendo né porque o Renato Pietro é sensacional não consigo mais ver o André Luiz sem ser daquele jeito mas isso aqui tá parecendo muito mais ele nas ilustrações ilustrações mas eu não sei que personagem é esse não que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons é assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé essa mulher ir embora, amada contenham-se, senhores estamos falando de uma mulher grávida você tem tudo a ver com a morte dele você tem tudo a ver com a minha morte sou o seu anjo da guarda os efeitos especiais como melhorou eu tinha muita gente enchendo o saco quando lançou o teaser falando nossa tá horrível esse CGI mas eu falei gente acho que não vai ficar assim né isso é só uma amostra mas o pessoal quis teimar não, tá uma porcaria mesmo aí ó melhorou muito eu acredito que isso nem seja a versão final ainda mas também a gente assiste esse filme mais pelos ensinamentos né não pela qualidade gráfica a gente ama você do jeito que é Deus do céu te aceitamos vem comigo parece que ele virou um encosto esse grupo do André Luiz faz resgates no umbral esses fios aí que eu não entendi o que que é alguma dúvida? tô mais do que pronto no exagero comenta aí sobre o que que ele falou que não é alguma dúvida? tô mais do que pronto no exagero é isso aí bom, o que que eu tenho a dizer sobre isso? parece que tá sensacional o filme espero que ele tenha o mesmo efeito que o primeiro né um dos poucos se não for o único filme sobre o assunto fez sucesso mundialmente né inclusive o primeiro filme tá sendo reexibido em vários lugares do mundo né como eu falei anteriormente esse filme é mais ele é importante pelos ensinamentos contidos nele né não é um filme pra se entreter simplesmente embora possa servir pra isso também né mas agora pelo que eu vi por esse trailer parece que o o André Luiz vai ser continuar sendo o personagem principal pelo teaser que tinha saído antes e pela própria divulgação da mídia que só ficou falando do Edson Cellulare parecia que ele ia ser o principal mas acredito que não ele aparenta ser um espírito mais evoluído assim mas não acho que o destaque do filme vai ficar tudo nele eu esqueci o nome agora do personagem Aniceto se eu não me engano Aniceto sei lá como pronuncia mas enfim só resta agora a gente esperar o lançamento pra ver né e lembrando deixem o like aí pra que o YouTube divulgue bastante esse vídeo né e até o próximo vídeo grátidão Tchau Tchau